Assistir Bluey é uma das coisas mais relaxantes que existem, mas você já percebeu que ao longo dos mais de 150 episódios alguns personagens têm alguns traumas profundos e até mesmo problemas psicológicos? Provavelmente o maior exemplo de cachorro que tem um trauma que ele mesmo não se lembra é o crush da Bluey, Mackenzie. Perto do final da última temporada a gente vê que o pequeno Border Collie, Rusty e Jack vão brincar de astronautas. E gente, a todo momento Mackenzie tenta se isolar dos seus amigos e fingir que ele foi abandonado no espaço sideral, e o pior é que isso acontece mais de uma vez no mesmo episódio, com o cachorrinho se separando do grupo e culpando eles por o deixarem pra trás mesmo que ele tenha se afastado. Mas se a gente parar pra pensar, essa não foi a primeira vez que o amigo da Bluey fez isso, já que no episódio O Mercado ele também se isola do grupo e fica sozinho em um canto. A gente descobre que o trauma do personagem aconteceu muitos anos antes, quando ele era um filhote com mais ou menos 2 anos, quando ele decide entrar no buraco e temos um flashback da sua infância. Ao sair do escorregador o filhote não avistou a sua mãe e imaginou que ela tinha o abandonado. Só que Calypso, a sua professora, o ajuda a compreender que na verdade a sua mãe sempre esteve por perto e que ele nunca foi abandonado. Além disso, os seus amigos o resgataram das alienígenas Bluey, Chloe e Indy, mostrando que ele não vai ser abandonado nunca. Assim, Mackenzie supera o seu trauma profundo e segue sua vida em paz com seus amigos. Mas o futuro namorado da Bluey não é o único personagem com traumas e problemas nessa série. Se prepare e vem com a gente conferir todos eles. Outros dois personagens que têm traumas relacionados a coisas que aconteceram no passado são a Chile e o Bandit como casal. E a gente descobre isso no meio da peça de Dia das Mães no episódio A Apresentação. Bandit segura na mão da sua esposa quando o balão na barriga da bingo estoura. E a gente nota que Bluey não foi o primeiro bebê da família e o casal teve em algum momento um aborto espontâneo. E isso ainda dói no coração dos dois, principalmente em Chile. E no episódio O Quarto a gente vê a mãe das garotas começando a chorar repentinamente ao ver o berço vazio. Isso mostra que apesar de serem muito felizes com suas crias, a perda do primeiro filho é uma coisa impossível de ser esquecida. E causou um forte trauma no casal, que vai os acompanhar ao longo de toda a sua vida. É, até mesmo a Bluey já passou por um momento extremamente marcante. Isso aconteceu no episódio O Jogo da Imitação, quando Bluey e seu pai encontram um periquito ferido em uma árvore e o levam para o veterinário. Só que o animalzinho não resiste e acaba falecendo. Apesar de não ser um pet da família, aquela notícia deixa ela muito abatida e triste, já que aquela foi a primeira vez que a personagem teve contato com a morte. Isso acabou causando nela um trauma que a gente consegue perceber no mesmo episódio, onde ela pede para Bingo brincar com ela e refazer tudo o que aconteceu com o primeiro pássaro agora falecido. E a gente pode notar que na brincadeira ela até mesmo simula a forma como seu pai estava sentado e preocupado no veterinário, demonstrando que na sua mente infantil aquilo ficou bem presente. E com certeza ela não vai se esquecer do que aconteceu naquela manhã nunca mais. Outra personagem que tem um dos traumas mais profundos é a tia Bette. No início do episódio Macacões, a gente vê que a irmã mais velha da Tilly passou vários anos sem encontrar a mãe da Bluey e as garotas por causa de um forte trauma do passado que ela tinha. E no decorrer do desenho, a gente descobre que esse problema que a tia da Bingo tinha se devia ao fato de que a coisa que ela mais queria na vida era ter filhotes, só que ela tinha nascido com uma condição que impedia que ela engravidasse. Tilly e Bette conversam e se entendem ao final, mostrando que apesar dos traumas, ela não precisava se distanciar da família para superá-los. A prova disso é que depois de algum tratamento, Bette consegue engravidar e vai mais uma vez à casa dos healers, para o casamento da Frisky e do Zé. A gente sabe que você ama brincar, então confere esse brinquedo irado do Sonic para você se divertir. É só clicar no link do primeiro comentário fixado e levar o seu para casa. Jack é um dos colegas mais recentes da Bluey, já que ele veio transferido de outra escola por causa de um pequeno problema que ele tinha, mas a gente não sabia qual era. E no caso dele, não se trata de um trauma, e sim de uma condição psicológica especial. Depois de fazer amizade com Rusty, o pequeno Kelp Vermelho pergunta por que ele veio para a escola da Calypso, e Jack responde que é por causa de uma condição que ele tem que o impede de ficar quieto, ou de prestar atenção a alguma coisa. Essa condição é conhecida como Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, ou TDAH. E no início do episódio, a gente vê que o pequeno Jack não consegue ficar parado, além de esquecer as coisas que ele deveria levar, como seu chapéu de soldado. E ele perde muito o foco da conversa com seu pai, ao ver animais que estão à beira da estrada. A única brincadeira que faz com que ele tenha foco total é quando ele brinca de exército e gasta bastante energia, mostrando que de fato o TDAH faz parte da vida do cachorrinho, e todos que convivem com ele têm que aprender a lidar com isso. Assim como a sua irmã, Tilly também tem um grande trauma, só que esse está relacionado à sua infância, e diz respeito à ida muito prematura da sua mãe. A gente não sabe ao certo o motivo ou quando isso aconteceu, só que a gente acredita que provavelmente foi em algum momento da infância dela, já que Bandit não a conheceu. E como vimos no caso da Bluey, pra crianças lidarem com esse tipo de situação, é complexo demais. Como Tilly é mais nova que a Betty, isso a afetou de uma maneira ainda mais profunda, já que seus sentimentos ainda não estavam plenamente desenvolvidos. Apesar de já fazer muitos anos que isso aconteceu, a gente percebe que a mãe da Bluey ainda tem um sentimento de tristeza muito profundo em seu coração, e tenta lidar com as memórias da sua falecida mãe e com a dor da sua perda, como fica claro no episódio Dragão, principalmente na cena em que ela se despede do cavalo que ganha asas e voa, sendo que o animal representa a forte lembrança do passado, em que sua mãe a incentivou a continuar desenhando. Da mesma forma, a gente vê que isso foi tão impactante na vida da Tilly, que ela até mesmo aprendeu a cavalgar por causa da ligação que isso a fazia sentir com a sua mãe, mostrando que essa perda irreparável repercutiu ao longo de toda a sua vida. Da mesma forma que a sua esposa, a gente vê que o próprio Bandit também tem um trauma, mesmo que pequeno, e relacionado à sua habilidade de desenho, como descobrimos também no episódio Dragão. Nele, o pai das garotas explica o porquê de não saber desenhar carros, já que quando tinha 6 anos de idade, o seu colega de classe Bento disse que ele não sabia desenhar, e aquilo permaneceu na sua mente por anos a fio. Tanto que todas as vezes que a gente vê ele encontrar o mesmo Bento, que agora é corretor de imóveis, a gente nota sempre uma cara de desagrado, e ele conseguiu superá-lo lá no final desse episódio, ao desenhar um carro super turbinado para conseguir salvar todos da caverna do terrível dragão. Boa, Bandit! Fovobob até pouco tempo atrás era um dos personagens mais misteriosos de Bluer, já que ele tinha aparecido na primeira temporada e só reapareceu nos flashbacks, lá no meio da terceira temporada. E finalmente o vimos no penúltimo episódio de Bluey, no casamento do Zé e da Frisky. Quando ouvimos dos loucos anos 80 que Bandit conta para as suas filhas, a gente percebe que o Bob tem dificuldades em lembrar o nome do seu próprio filho, além de ter um comportamento meio estranho. Além disso, a gente vê que durante todo o período em que o vovô Bob estava desaparecido, na verdade ele estava na Índia tentando se autodescobrir, ou algo do tipo. O que mostra que ele sabia que tinha algo que precisava melhorar um pouco. Se você ama desenhos animados, eu tenho uma novidade incrível pra você! Lançamos um novo canal de quiz! Nele a gente vai testar nossos conhecimentos sobre desenhos e filmes favoritos, como Bluey, Peppa e muitos outros. Vai ser uma jornada cheia de desafios, risadas e muita diversão com o Wave! Não perca tempo, se inscreva agora mesmo no link que tá na descrição ou aponte sua câmera pro QR Code na tela e comece a jogar! Te espero lá, hein? Um outro personagem que assim como o Jack tem uma condição especial é o Pretzel, que também estuda na mesma classe da Bluey. O Chihuahua tem um comportamento totalmente diferente dos seus colegas, tendendo a ser mais solitário, como a gente vê no episódio Calypso, onde ele primeiro não quer brincar de nada e depois brinca sozinho de pescar. Pra reforçar esse comportamento introvertido, ao final do episódio Missão Curry, a gente o vê mais uma vez totalmente só, tomando seu sorvete. Não tá confirmado pelos criadores, mas essa pode ser uma indicação de que Pretzel pode ser um portador do transtorno do espectro autista em seu grau mais leve, que faz com que crianças assim possam ter um pouco mais de dificuldades sociais e interesses restritos e únicos. Isso explicaria melhor o comportamento do personagem e também faz sentido, já que o desenho da Bluey tem interesse em abordar essas condições de uma maneira bem educativa. Um personagem que poucos se lembram, mas também tem um trauma que a gente viu acontecendo ao vivo, é ninguém menos que Chucky, o vizinho da Bluey e da Bingo. Isso rolou no episódio Regras do Jogo, quando o pet acaba dando os presentes do seu filho caçula pra outros cachorrinhos pra que eles parassem de chorar. A gente pode ver que a reação do Chucky foi muito marcante, o que mostra que aquela provavelmente vai ser uma das lembranças que o cachorrinho vai lembrar pro restante da vida, mesmo que tenha sido bem engraçada. Estamos deixando dois conteúdos incríveis pra você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!